Olha, realmente eu não tô com cabeça pra brincar. Primeira, eu tô com a cabeça cheia de problemas. Eu vou procurar o meu marido. E vai perder a sua única chance de conseguir na vida tudo aquilo que sempre quis. Quem é você? Eu estou aqui pra ajudá-la a ter tudo o que sempre quis. Tudo aquilo que sempre sonhou. Vai ter tudo. Realmente eu não estou em clima de festa. Eu não tô com humor pra essas brincadeirinhas. Pra falar a verdade, eu não devia nem ter vindo. Olha pra mim, olha. Você sente, né? Você sabe perfeitamente que eu estou aqui pra ajudá-la agora. Olá. Como é que você sabe o meu nome? Me ajudar como? Quem é você? Você não precisa de ajuda? Bom, se realmente você vai continuar insistindo nessa brincadeirinha de não dizer o seu nome, eu vou procurar o meu marido. Você gosta muito do seu marido. É, realmente o casamento de vocês é muito bom. Ele é um casamento excelente. Eu, só que eu acho assim, Tia, eu acho que, eu acho que ele não vai durar muito tempo, não, se continuar com esse clima de insegurança financeira. Quem é você? Você tem muito talento, sabia? Bom, se você vai continuar insistindo nisso de não dizer o seu nome, eu realmente vou embora, sabe? Você tem todos os motivos do mundo pra essa descontante aula. Claro que tem, evidente. Olha, eu sei que você foi uma aluna brilhante, é uma excelente profissional. Eu acompanhei. Sei lá, talvez você só precise de um empurrãozinho. Você é ligado a fragadantas. Sou, e não sou. Não, peraí, 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 eu explico pra você. Bom, digamos que eu seja suficientemente ligado a fragadantas pra saber... Ah, aquele projeto da ferrovia do carvão, ele não... Ele é muito frágil, tem a menor criatividade, é ruim mesmo. Aliás, você já detectou isso. Se não houver mudanças radicais, vocês vão perder essa concorrência. Se você trabalha mesmo que indiretamente com a gente, deve estar cansado de saber que este assunto da concorrência é uma coisa absolutamente sigilosa e, portanto, eu não tenho nada a ver. Eu não trabalho pra ninguém. Eu ajudo quem me interessa. Nesse momento, eu estou aqui pra ajudá-lo, Eduardo. Sabe, você é uma pessoa muito bem informada na sua profissão. Uma pessoa talentosa, é... ambiciosa, Eduardo. Pô, o que eu penso a respeito desse projeto da... Eu sei tudo o que você pensa a respeito do projeto da ferrovia do carvão. Eu sei que você gostaria de ter uma ideia mais criativa em relação a ele. Eu sei também que o seu grande sonho é poder entrar na sala da diretoria da Fragadantas e provar pra eles o quanto você é competente. Eu vou ajudar. É, você... Você tem toda a razão, Eloá. Aquele projeto realmente foi feito sem a menor inspiração. O traçado da ferrovia é muito ruim. Se não houver um jeito qualquer, vocês, eu repito, vão perder essa concorrência. Ajudar? Ajudar como? Ah, isso é comigo. A partir de amanhã eu vou ajudá-lo aí. Eloá, eu sabia que você não vai ter mais nenhum problema financeiro? Que você vai ter tudo aquilo que sempre quis, tudo aquilo que sempre sonhou. Peraí. O que é que você ganha com isso? Um momento propício eu vou cobrar. Eu consegui ter uma ideia melhor a respeito desse... Vai ter. A partir de amanhã, você vai subir num curtíssimo espaço de tempo. Mais do que qualquer outra pessoa já subiu. Vai por onde é que você vai? Eu vou ter o seu nome. Quem é você? Amanhã, tá? Quem é você? Ei!